Bruna, como que ficam as bagagens no caso de viagens com conexões? Eu preciso pegar de novo e despachar novamente? A mala de mão continua no avião? Fica comigo? Como que funciona? Então me acompanha nesse vídeo que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bagagem, principalmente em voos com conexão. Como que a gente deve proceder com mala de mão e com mala despachada? Bora lá! Hello, bigies! Tudo bem com vocês? Gente, vamos começar falando um pouquinho aí a respeito das bagagens, principalmente nos voos de conexão. Antes de eu explicar um pouquinho sobre essa questão da mala despachada e a mala de mão nos voos com conexão, a gente precisa entender o que é uma conexão propriamente dita. Caso você seja um inscrito frequente aqui do canal, com certeza você já acompanhou meus conteúdos anteriores e já entende um pouco. Mas caso você seja novo, aproveite para se inscrever e vamos lá para a explicação. As conexões nada mais são do que paradas que o avião faz antes de chegar no teu destino final. Então é muito natural que quanto mais longa a viagem seja, mais conexões tenham, né? Se os destinos são próximos, provavelmente o voo é direto. Existem também companhias aéreas e rotas em geral que já estão começando a aplicar alguns voos diretos sem a necessidade de tanta conexão. Que eu sei que é uma coisa um pouquinho meio... Que é uma coisa um pouquinho cansativa, né? Tem que parar no aeroporto, ficar esperando para conseguir chegar no destino que você quer. Então nesse caso, de fato, o avião vai estacionar ali, vai fazer a tua parada dentro de um aeroporto, os passageiros vão descer e aí você vai procurar o seu próximo portão de embarque que vai te dar acesso ao seu destino final, né? A aeronave que vai direto para o destino que você está procurando. Por exemplo, saio daqui de Curitiba, Meia City, com destino a Recife. Provavelmente eu vou fazer alguma conexão ou em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília ou até mesmo em algum aeroporto ali do Nordeste. Vamos pegar São Paulo de exemplo, que geralmente é o ponte ali das conexões, né? Um dos aeroportos mais movimentados que a gente tem no Brasil estão localizados na capital, né? Tanto Congonhas quanto Guarulhos. Inclusive, se você já teve a oportunidade de conhecer esses aeroportos, deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual deles você mais gostou. Então você vai parar em Guarulhos, vai descer da aeronave, vai procurar outro portão de embarque que vai te direcionar para o voo de Recife. Então seriam dois voos, né? Basicamente Curitiba-São Paulo e São Paulo-Recife. Então a gente teve uma conexão pegando dois voos. E é exatamente nesse caso que sempre baixa aquela dúvida, né? Se eu estou viajando só com mala de mão, a mala fica comigo ou eu deixo no avião? E principalmente para voos internacionais, como que funciona essa burocracia? Se de repente a gente faz conexão em um outro país, né? Que não seja necessariamente o nosso país de destino. Então assim, gente, a mala de bordo pode ser uma malinha de 55cm de altura ou até mesmo uma mochila, tá? A mochila é considerada um artigo pessoal, mas também é mala de bordo, tá? Artigo pessoal e mala de mão são... Ambos são tipos de mala de bordo, beleza? Só que a mochila, como artigo pessoal, ela tem um tamanho um pouquinho menor do que a mala de bordo propriamente dita. Mas são duas bagagens que ficam ali na tua mão, né? Que você pagando passagem aérea você já tem direito, né? Como se você já tivesse incluso ali no pacote. Então você não paga nada mais para poder levar essa bagagem de mão. E eu sempre aconselho vocês, gente, que vocês levem itens de valor na bagagem de mão, né? Principalmente documento, joia, eletrônicos, enfim. Justamente porque o nome já diz mala de mão. Ela fica na sua mão, ela fica sob os teus olhos o tempo inteiro. E mesmo que tenha conexão, você vai com certeza desembarcar da aeronave com os seus itens. Vai seguir para o sagão, vai procurar o seu próximo portão e vai embarcar na próxima aeronave com os seus itens de mão, tá? Você não vai deixar ali no avião. Eles não fazem a troca por si só. Então toda a tua bagagem de mão precisa estar necessariamente com você, beleza? O tempo inteiro. Já a bagagem despachada, o nosso costume é despachar ela no nosso aeroporto de origem. No meu caso aqui, Curitiba, que é a cidade de exemplo que geralmente eu utilizo nos vídeos aí para ficar mais fácil o entendimento. A gente despacha no balcão de atendimento da companhia aérea com a qual a gente vai viajar. E no geral, gente, pelas regras, a gente só pega no nosso destino final. Então no nosso exemplo, no meu destino final seria Recife. Então eu só vou pegar minha mala despachada no aeroporto de Recife. E isso também vale para voos internacionais. Principalmente quando você está indo, por exemplo, para Berlim e você faz uma conexão em Barcelona. São países diferentes. O teu destino final vai ser Alemanha e a tua parada vai ser na Espanha, né? Então assim, por regra, a gente só pega a nossa mala no destino final. Mas o que eu sempre peço para vocês verificarem? Quando vocês chegarem no aeroporto de origem de vocês, ou o funcionário vai te orientar, né? Caso ele te perguntar se você tem uma conexão, e aí já vai deixar enfatizado ali que você só pega no destino final ou que você tem que despachar novamente. Ou pergunte, gente. Eu já peguei vários casos assim que eu cheguei, o funcionário simplesmente fez o despacho e não me falou nada e eu tive que perguntar. Ou também o funcionário que só chegou e falou Ah, o teu destino final é tal cidade? É. Ah, então você só pega a tua mala lá, tá? Mesmo que você tenha conexão, via aqui no sistema, você não precisa despachar novamente na tua conexão. Pega só o destino final. Então assim, não custa nada perguntar para a gente ter certeza, porque pode ocorrer o caso de compras de passagens aéreas independentes, né? Então significa que você vai fazer essa viagem tua aí, que exige conexão, mas as passagens aéreas elas não estão interligadas. E aí nesse caso, muito provavelmente você vai ter que despachar a mala de volta, tá? Isso também acontece muito, gente, quando a gente faz uma viagem internacional e a gente está retornando para o Brasil. Então a maior parte dos voos chegam pelo aeroporto de Guarulhos, né? Que é o aeroporto internacional assim, mais movimentado que a gente tem aqui dentro do país. E quase todos os voos passam por ali, primeiramente antes de seguir ali para outros destinos, né? Então por regra ali da Receita Federal, da Polícia Federal, no geral chega em Guarulhos, né? A primeira cidade de destino do Brasil. A gente pega a nossa mala, passa pela imigração, né? É ali que você pode ser sorteado pela Receita Federal para eles te fiscalizarem, verem se tudo que você está trazendo na mala está dentro da cota de isenção, né? Se você estiver ilegal, eles podem confiscar o produto ou também aplicar uma multa, tá? Sobre essa cota de isenção, gente, eu expliquei um pouquinho mais aqui nesse vídeo, tá? Que eu vou deixar no card e na descrição falando sobre esses limites de compras internacionais, tá? Então assim, nesse caso especificamente, assim, 90% de chance de você ter que despachar a tua mala novamente. E até por isso que essas conexões de retorno aqui no Brasil geralmente são mais longas, né? Então a gente acaba ficando umas 2 horas e meia ali em São Paulo, 3 horas às vezes, pra dar tempo desse processo todo de você desembarcar, pegar a mala, passar pela imigração. É muita gente. Guarulhos é um aeroporto muito movimentado, muito movimentado. Tanto de ala nacional quanto de ala internacional. É voo e passageiro pra tudo quanto é lado o tempo inteiro. Mas no mais é isso, gente. Explicando um pouquinho aí sobre como que funcionam as bagagens, principalmente no caso de conexão. Não esqueça de rolar aqui pra baixo na descrição e também de acompanhar aqui no card os conteúdos que eu deixei pra vocês assistirem logo após o vídeo de hoje. Com certeza esses conteúdos vão complementar o estudo de vocês aí a respeito de viagem de avião e aeroporto e as regras gerais, tá? Então dá uma olhadinha lá que aí vocês vão conseguir assistir e não vão se confundir nem ter perrengues sobre bagagem, conexão e check-in. E também vou aproveitar pra vender meu peixe, né, gente? Faz um tempinho já que eu escrevi um e-book pra vocês com 30 páginas, com tudo que vocês precisam saber sobre bagagem. Que é a dúvida mais, assim, central que a gente tem na hora de viajar, né? É um item que a gente precisa levar, porque senão como é que a gente vai, né, trocar de roupa, lavar o cabelo, enfim, né? Então ali eu coloquei tudo sobre mala de mão, mala despachada, as medidas, o peso, quanto custa, quando vale a pena despachar uma mala, a questão das regras internacionais, limite de valor, de quantidade de produto. Pra levar pet, caso vocês não saibam, dá sim pra vocês viajarem com o animal de estimação de vocês. Então eu coloquei as principais regras pra animais de pequeno porte, de grande porte. E dei dicas gerais aí pra vocês arrumarem bem a mala de mão aí, pra vocês conseguirem otimizar o espaço dela, tá? Então eu vou deixar esse acesso aqui pelo QR Code, que se vocês estiverem assistindo pelo computador ou pela televisão, vocês podem escanear ali pelo celular, que o QR Code vai direcionar vocês pro material. Ou também em todos os vídeos, tem aqui na descrição. Qualquer coisa, manda uma mensagem aqui pra mim, que eu mando o link pra vocês também, tá? Então dá uma acessadinha lá, que vai tirar toda a dúvida de vocês a respeito de bagagem. Escrevi com muito amor, levei dias pra produzir, então dá uma olhadinha lá, que com certeza vai te ajudar e você vai ter acesso imediato e ilimitado, beleza? Um beijo muito grande, então, gente. Desejo uma excelente viagem pra quem estiver viajando nessa semana. A gente se encontra no próximo vídeo do canal. Até a próxima! Tchau! Tchau!